dos resultados passíveis de serem explorados a partir desse elemento problemático. A questão não é falar, a questão não é não falar, a questão é que pode-se não falar, percebe? Por vezes o não falar tem um significado relevante. E aí, falando dessa maneira um pouco paradoxal, como o Balanchot diz, a questão não é não falar, mas é encontrar uma espécie de não fala na fala, para explorar esses recursos paradoxais que ele utiliza. O ensaio no Montaigne e o fragmento no Pascal, pela interpretação do Balanchot, são, digamos assim, saídas céticas para realizar esse efeito problemático da linguagem na fala, na expressão. Uma outra maneira, e essa é a maneira própria do Balanchot, na interpretação do Balanchot, de vencer esse aspecto problemático, pelo menos temporariamente, concerne a essa identificação que o Balanchot faz entre a natureza material da fala e a natureza material da escrita. de tal maneira que compreende-se a fala como um tipo de escrita, a fala vocal como um tipo de escrita, e a escrita como um tipo de fala, de tal maneira que a espontaneidade do pensamento que se dá em diálogo possa acontecer tanto numa quanto na outra. Então, eu tenderia a sugerir, eu não estou com isso querendo dizer que não há um desenvolvimento da experiência dos gimnosofistas que decorra no silêncio, e num silêncio sistemático. O que eu estou querendo dizer é que o ceticismo filosófico, ele acumula outras posturas além do silêncio. E o aspecto, digamos assim, paradoxal do silêncio, ele reaparece em outras formas de expressão. Mas aí a fala convencional, ou a escrita convencional, em que a forma não é interpelada, em que a forma não é pensada, acabam sendo falas cujo destino natural é o efeito doutrinário. É aquilo que o Barthes fala de maneira meio exagerada e um pouco jocosa, dizendo que a linguagem é fascista. Quando o Barthes falava que a linguagem é fascista, tem um elemento de choque nisso, mas tem também uma crítica cética nisso, de que a fala tomada por ela mesma, pelo seu sentido convencional, ou seu sentido filosófico dogmático, ela é quase que cartorária. ela funciona utilizando o verbo ser para dar sentenças. E aí condena-se o substantivo aos seus predicados. Faz-se o inquérito e condena-se o substantivo aos seus predicados. Mas essa é uma questão riquíssima. Por isso eu sugeri também o silence do John Cade, porque o silence tem, digamos assim, uma influência religiosa budista, mas ao mesmo tempo tem uma solução, uma tentativa artística de contemplar o silêncio e ao mesmo tempo falar, escrever e falar. O John Cade, inclusive, desenvolve obras de arte segundo essa proposta. Por exemplo, ele tem uma pequena sinfonia, que é uma sinfonia silenciosa, que no século XX causou um revolício danado. Como assim uma música? Como assim uma música sem música? É super curioso perceber esse tipo de desenvolvimento do ceticismo. Vamos lá. Página 174. Nós paramos, gente, no último encontro, na 174. O John Cade? Você falou do John Cade? É, o John Cade é... compositor. Do Velvet? Ele compôs a trilha do Velvet? Não sei. Foi do Velvet Underground, não? Não sei. Quem sabe, né? Dá uma olhada. Pode ser que seja. Esse é um contemporâneo. Ele era bem doidão. Apesar dele ser um compositor clássico, ele andava com uma galera muito nervosa. Então, pode ser que ele tenha contribuído. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu viajei. Perdão. Que pena, né? Pior para ele. Então, nós estamos no... Nós estamos no capítulo 4, que é a afirmação, o desejo, a tristeza. E na página 174 da minha edição, vamos ver aqui na edição em português, onde nós estamos. Alguém sabe? De cabeça, sim? Estou quase achando aqui. Eu já achei o capítulo anterior. Gente, a Yasmin está adoentada. Desejo melhores para ela. Vamos continuar. A gente está no capítulo anterior ao Indestrutível, tá? Achei aqui. Ah, então. A nossa discussão no encontro passado foi sobre esse capítulo. Ele dedica boa parte desse capítulo a comentar a filosofia da Simone Weyer ou Weyer. Não sei como pronuncia o nome dela. Porque ela é francesa. Os franceses costumam francesar, mas como é um nome de origem alemã, um nome alemão, pode ser que não tenha francesado. Se eu não me engano, ela é judia, de origem judia, e ela se converte ao catolicismo ou ao cristianismo em algum momento da vida dela. Ela tem uma vida bem interessante, conturbada, porque ela luta na resistência, pega em armas, possivelmente mata pessoas, e ao mesmo tempo ela escreve um pensamento que é tornado público só depois que ela morre. E esse pensamento, digamos assim, tem um matiz teológico, é sempre ela, de certa maneira, dialogando com com Deus, ou com a existência de Deus, ou problemas assemelhados, e o Blanchot vê nela uma atitude paradoxal no que diz respeito à crença em Deus, semelhante àquela em Pascal, que faz com que as afirmações de que eles são fideístas, que eles, na verdade, duvidam de tudo e creem em Deus, não seja totalmente verdadeira. De que a própria maneira pela qual eles creem em Deus faz com que a crença ou a não-crença deixe de ser problemática e se instale um novo regime de prescritação em que a grande questão não é Deus, mas, em uma instância, a questão é o outro. A questão é o que não me pertence, o que está do lado de fora, o que é estranho, o que é surpreendente. a gente discutiu, eu acho que essa discussão foi muito boa, a natureza expressiva que está presente em algum tipo de filosofia e a tentativa do Blanchot, o esforço do Blanchot de desvincular essa forma explicitamente expressiva ou essa forma que dá a entender que o pensador se morre por uma evidência, a tentativa do Blanchot de dissociar a necessidade de que essa forma seja uma forma em si mesma dogmática, em si mesma perimptória, em si mesma doutrinária. o Nietzsche, falar como se estivesse certeza, falar como se estivesse se movendo a partir da percepção de uma evidência, não significa propriamente a afirmação da verdade. pode significar na verdade o esforço de em um determinado momento procurar fazer sentido ou de perceber a dificuldade de um sentido de ser feito, de conseguir se fazer um sentido e nesse sentido buscar de maneira digamos assim entregue de maneira passional e aí expressiva se entregar para esse sentido. Então, só esse modo de falar que é um modo de falar digamos assim quase místico quando levado à dinâmica filosófica por alguns autores e em algumas dinâmicas isso permite isso permite que 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 uma espécie de metafísica possa ser feita essa metafísica do outro possa ser articulada. E aí a ideia hoje é continuar esse percurso da Simone que é um percurso digamos assim melancólico porque Deus para ela é quem abandonou. então essa evidência de que Deus nos abandonou faz dela um autor em que busca o abandono em tudo que ela procura ela se sente abandonada e busca esse abandono em cada momento da da reflexão dela e e essa busca pela evidência do abandono faz com que ela produza uma filosofia em que uma atenção especial ao outro é dada porque o outro é justamente o lugar que causou a o abandono é do outro que vem o desamparo né ah o Pedro me antecipou aqui e desamparo exatamente então é como se a postura desamparada no Pascal a figura desamparada na Simone Vaio permitisse que eles fossem incapazes de falar como movidos pela evidência fazer uma fala da certeza mas que o resultado da fala não é a certeza o resultado da fala eu abandono é o desamparo eu fico com a impressão que a postura cética ela acaba sendo se o Blanchot enxerga nessa busca de um amparo um amparo dogmático um amparo que dê certeza a postura cética acaba sendo meio que anti pensamento tendo uma certa aversão a não do pensamento mas a imaginação a criação a possibilidade de algo novo eu acho que depende né depende onde se está e que caminho que se faz porque digamos o ceticismo filosófico ele tem uma preocupação muito grande com a Yasmin falou assim nossa você é muito Nietzsche para a Yasmin tudo é muito Nietzsche então não serve de de exemplo mas voltando o ceticismo filosófico ele é muito preocupado com efeito de captura que enunciados de natureza dogmático podem vir a realizar e os efeitos ruins que esse tipo de enunciado produz sobre o mundo e tudo mais e sobre as pessoas isso não quer dizer que o ceticismo filosófico não tem uma atitude imaginativa né o ponto é que essa atitude imaginativa ela 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 pode se dar por muitas vias que não havia exclusivamente filosófica né ela pode se dar numa via não verbal ela não precisa se dar na via verbal filosófica ela pode se dar na via verbal literária né porque a literatura acaba tendo mais mecanismos para para se esquivar das formas de apropriação dogmática da fala mas mesmo quando é uma fala filosófica e o âmbito filosófico é o âmbito da verdade o âmbito do ser da disputa do ser os filósofos inventam para dizer o que o ser é ou para dar novas definições do ser o ceticismo acaba tendo também uma postura criativa que é aquela de viabilizar a fala de tal maneira que a fala não possa ser tornada como uma fala do ser ou de maneira mais abrangente se possa dizer é dar possibilidade para a linguagem de poder ao invés simplesmente afirmar o ser também afirmar a aparência né não ficar no jogo ser e não ser mas poder afirmar a aparência e as crivagens da aparência né então no primeiro momento eu acho que esse tipo de criatividade inventividade cética no âmbito filosófico ela acaba entregando inicialmente é uma espécie de terapia filosófica dos outros filósofos que é mostrar o o que neles é dogma e o que neles poderia talvez ser visto como aparência né tratá-los das suas doenças filosóficas por assim dizer falando de maneira bem periptória e numa outra chave é a dinâmica descritiva né de observar o mundo observar as coisas observar as aparências e e e e e e e dizê-las né mostrá-las né utilizar um modo de linguagem digamos assim pouco aproximado da da dinâmica visual em alguns momentos né mostrar aquilo que se vê mostrar aquilo que se vive mostrar os valores nos quais se está inserido é mostrar a especificidade compará-los né comparar as culturas comparar as percepções comparar as percepções animais com as percepções humanas fabular e aí nesse momento uma atitude fabulativa começa a se tornar cada vez mais explícita né e aí nesse momento eu acho que o ceticismo ele começa a se tornar mais explicitamente imaginativo no sentido convencional porque ele começa a inventar objetos né inventar conceitos começa a inventar imagens sendo que essas imagens são revestidas por esse por esse digamos assim mecanismo que as impedem de serem tomadas como a imagem ou a definição do mundo ou como o objeto verdadeiro né então nesse sentido eu diria que de maneira mais longa a tradição que faz com que os céticos inventem mais ela acaba encontrando mais abrigo na literatura e mesmo nos momentos em que o cético filosoficamente inventa o cético acaba mantendo essa esse esse liame estreito com a literatura se reparar bem os céticos que o Blanchot cita o Pascal Montaigne o Nietzsche são autores que não são autores com o sistema ou com uma fala filosófica seca no sentido convencional né são todos os autores que mobilizam os recursos da linguagem para serem capazes de fazer com que a linguagem fale além do que a mera expressão do ser né ou a mera redefinição do ser então eu tenderia a dizer que mesmo quando esse trabalho terapêutico e esse trabalho descritivo ele já é realizado e o cético se sente digamos assim digamos assim a vontade para inventar objetos mesmo esses objetos esses valores essas instituições elas vão ser inventadas com proximidade com o uso literário da língua porque de certa maneira essa proximidade com o uso literário da língua que mantém uma espécie de vacina antidogmática para falar com os tempos de hoje contra os efeitos do anunciado né então por exemplo escrever uma utopia por um cético só funciona no sentido satírico por exemplo não faz sentido escrever uma utopia levando a sério a utopia né é é um um tratado de recomendações eu estou lendo agora o o Jonathan Swift que é um escritor muito cético né é irlandês e o Jonathan Swift está preocupado com o tipo de exploração que os escoceses e os ingleses fazem com relação à Irlanda e aí ele escreve um manifesto dizendo ah vocês querem resolver o problema da Irlanda vamos comer as crianças na Irlanda né porque se nós começarmos a comer as crianças na Irlanda os irlandeses são católicos eles têm muitos filhos não tem mais não tem mais fome né porque nós não vamos devorar as crianças afinal de contas a carne da criança parece ser maravilhosa percebe tem a invenção de um objeto nisso tem a invenção de uma instituição nisso mas não é o canibalismo da criança então nesse sentido lembrando um pouco o que o Marcelo disse no no encontro anterior mesmo quando o cético ele ele inventa deliberadamente um objeto uma instituição uma imagem ele ele precisa em função das exigências do ceticismo e inserir um elemento paradoxal é justamente o autor das viagens de Gulliver mas assim é sempre no sentido satírico no sentido crítico parece que essa busca de um palco tem esse potencial mais digamos construtivo ao invés de destrutivo eu entendo eu entendi que você falou que o papel muitas vezes o cético ele tem um papel de dar espaço de de certa forma de construir a a a o efeito normativo o efeito normativo o efeito normativo de filosofias formas de viver escrito de tudo mas é assim no sentido mais propositivo é que é difícil de compreender é mas eu acho que a forma linguística propositiva pura e simples eu usaria um pouco a expressão do Marcelo você acha que tem a versão ela porque a forma propositiva pura e simples ela é propositiva pura e simplesmente e ela envolve que o autor lide com relação a sua verdade é não esse efeito que tem a Simone Nivea ou Pascal no que diz respeito a convicção dele de um mundo abandonado de um Deus escondido envolve que o autor pretenda saber o que é verdadeiro e aí claro quando o autor erra ele vai dizer ah eu estava tentando mas todo mundo está sempre tentando a gente sempre sabe que está todo mundo tentando mas em um momento alguém tentou dizendo e obtendo a adesão a partir de uma expressão que ele não poderia fazer do ponto de vista minimamente responsável aos limites da experiência então a fala assertiva no sentido no sentido peremptório que sabe quais são os efeitos determinados de uma determinada de uma determinada invenção essa não fala digamos assim medonha ela é uma fala da qual se tem se tem aversão que percebe nada pode ser nada pode ser produzido de uma fala peremptória nada de bom pode ser produzido de uma fala peremptória se na melhor das hipóteses a fala peremptória estiver certa o peremptório se torna um tirano claro que eu estou exagerando mas se na pior das hipóteses alguém acertar do ponto de vista perentório acabou o mundo porque o mundo se tornou um mundo só mas assim você estava conversando no último ponto sobre essa busca do amparo o Blanchon enxerga o valor nessa busca por amparo no valor intuitivo de perceber algo sobre a realidade novo e que ele não pode ser castrado por causa dessa essa potência e tudo mais parece que o pensamento sético não não tem isso né se for se for uma busca por amparo a partir da qual se pode receber o amparo não mas o o que parece que é forte no Pascal e na Simone Veio é que eles desamparadamente buscam por desamparo mas eles não podem encontrar amparo né porque Deus nos abandonou no caso da Simone Veio no caso do tá abaixo nossa tô gritando aqui as minhas tá no máximo vocês estão ouvindo é só Yasminho eu tô ouvindo bem no caso do Pascal é o tal do é o tal do Deus escondido né não dá pra achar Deus ele tá sempre escondido percebe e se você for digamos assim se sentir amparado com a aposta é porque você não tá preocupado com 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 o pensamento não tá preocupado com 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 a investigação não tá preocupado com nada você tá simplesmente procurando uma resposta então se a única coisa que você quer é uma resposta Pascal te diria aposta ué pior que pode acontecer é você perder e se você perder você não perdeu nada né se tudo que você quer se tudo que você sente é necessidade de um de um amparo pro seu desconforto Pascal dá a resposta rápida aposta porque é o máximo que vai se você apostar e ganhar você vai ser salvo e se você apostar e perder vai acontecer nada porque Deus não existe né tu aposta mas se se em última instância você não estiver tão angustiado ao ponto de que só aponta só a aposta te seja suficiente mantenha um desamparo ou seja continue buscando Deus nas coisas de tal maneira que você não encontra porque ele está escondido é a mesma coisa em outros termos com relação a Simone Veio com uma diferença porque a fala pascaliana ou pascalina ela é uma fala hesitante né ele vai meio que abrindo brechas do mundo e chamando Deus assim ah Deus você está aí a Simone Veio não ela ela firma perempitoriamente Deus nos abandonou o sentido da existência está diretamente ligado ao fato que Deus nos abandonou pro Blanchot essa certeza não é uma certeza de natureza dogmática porque essa essa certeza ela anula os efeitos da certeza percebe porque faz com que se lide com o mundo de maneira de maneira precária né porque em última instância se era pra Deus estar aqui e Deus não está aqui Deus nos abandonou o que que nos sobra toda a nossa grandeza começa a decorrer do fato de estarmos sozinhos de estarmos desamparados de termos que lidar com o desamparo sozinhos e e é isso percebe a nossa beleza claro que daí nasce uma uma beleza mas a nossa beleza decorre justamente disso do fato de que seja lá o que nós fizermos nós não encontraremos elementos razoáveis para nos sentimos amparados é nesse sentido Pascal nesse sentido Pascal um pouco mais comedido diz se você não quiser se embrenhar nessa dificuldade toda aposta aposta é uma espécie de jardim de infância para os problemas da 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 vida né você não está querendo enfrentar os problemas da vida não tem problema você aposta logo no começo está tudo bem e você vai até o final sem se preocupar com nada professor quando você fala quando você há essa relação entre ceticismo e abandono quando eu vou pesquisar sobre esse tema muito fácil vida sem crenças abandono das doutrinas abandono das teorias abandono dos pontos de vista eu acho que é mais ou menos isso ou é só uma interpretação do ceticismo filosófico não eu acho que que sentidos são complementares né porque é você abandona teorias você abandona doutrinas é você abandona Deus é Deus te abandona percebe são são sentidos atrelados a uma espécie de de complementariedade do abandono mas o ponto é de que no caso da Simone Veio é é digamos o ceticismo ele assume digamos assim uma carga uma carga existencial e nem sempre o ceticismo desenvolve essa carga né por vezes o ceticismo fica simplesmente na carga existencial metafísica mas via de regra o ceticismo fica basicamente na carga epistemológica né então quando o problema se dá em termos epistemológicos é acho que melhor do que abandono que é uma palavra que tem uma carga uma carga sentimental específica melhor falar é suspensão né se você não quer se embrenhar no âmbito dos sentimentos e quer viver um ceticismo no âmbito epistemológico talvez o melhor seja falar em termos dos pensivos né mas César como é que você sai como é que você vai superar mas a questão da eporré suspensão suspensão do juízo você só sai da eporré dessa posição provocado por um por um por um por algo alguém no caso que busque o amparo né que traz um algo novo ou você consegue não sei é por isso que eu estava tentando entender a questão da criatividade né do da da imaginação dentro do ceticismo porque parece que essa potencialidade ela fica com quem busca o amparo isso é interessante porque a gente costuma associar a postura criativa a uma postura sofrível né e e essa postura sofrível ela é sofrível porque julga que poderia ser amparada e não foi e aí produz uma obra em torno da busca de amparo né sem encontrar porque se houver amparo digamos a grandeza da obra frustrada né a obra se torna reconciliada né então então nesse sentido é como se de uma maneira não preocupada com essa dificuldade do ceticismo do não ceticismo se vivesse uma espécie de crise cética e nessa crise cética se criasse nesse sentido eu tendo a concordagem que a crise essa crise cética existe ou não existe posso ou não posso sou capaz ou não sou capaz o mundo me abandonou não me abandonou essa crise tomada como crise isso tem um potencial criativo muito forte mas é é mas é isso não quer dizer que é essa seja a única maneira pela qual se cria né também também há há formas pelas quais as pessoas criam eu não estou querendo desmerecer o lugar da crise para a criação tá mas eu estou querendo dizer que é há outros modos criativos em que a crise não é problemática e isso não quer dizer que não haja dificuldades que percebe quando se está na crise e a crise serve de de impulsionador criativo é o resultado agonístico meio que se mistura com a crise né é percebe a a tentativa de sair dela é é é é revela uma 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 expressão agonística que não é problemática né quer dizer que que é bem aceita e não é tomada como problemática mas se você não está na crise e quer criar mas não deseja que a sua criação possa ser tomada como uma versão da verdade ou como a sua tentativa de impor a realidade uma versão da verdade é percebe há dificuldades que você vai precisar vencer e essas dificuldades vão ter que ser vencidas do ponto de vista criativo né então essas dificuldades que vão precisar ser vencidas do ponto de vista criativo elas são reais são imensas né além disso elas também não obliteram o fato de que esse modo de criar também pode criar como qualquer tipo de fala agonística objetos personagens criaturas até mesmo cosmologia se for o caso percebe não há não há uma diferença não há uma diferença digamos assim de 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 resultado entre a fala na crise e a fala sem crise não há uma diferença de resultado entre a fala com crise e a fala sem crise o que há no que diz respeito a uma correlação a outra é um nível de clareza tão somente no que diz respeito ao processo criativo porque num processo criativo está sendo levado a cabo como tentativa de sair do sofrimento e na outra o processo criativo está sendo levado a cabo como criação essas duas maneiras elas só se distinguem digamos assim da fala criativa preemptória aquela fala que se move pela verdade que se expressa a partir da evidência e aí o Blanchot quer salvar um tipo dessas falas porque existem também aqueles que falam pela evidência movidos pela evidência mas o tipo de evidência que os move é uma evidência desamparada e nesse sentido muito embora não haja crise não pareça haver crise existe um efeito assemelhado à crise e um efeito assemelhado à suspensão do juízo esse é o ponto percebe? a Simone Veio e o Pascal não parecem estar em crise porque eles estão movidos por uma verdade mas a verdade que os move não os ampara esse é o ponto então quem é movido por uma verdade que não ampara cria agonisticamente como se estivesse em crise percebe? digamos que a dificuldade digamos que uma diferença forte entre criar com crise e criar sem crise ceticamente é que quando se cria com crise percebe? questões de natureza formal não se colocam porque já existe um tal embaralhamento criativo em que uma forma nova aparece espontaneamente né? agora se não há crise você precisa de maneira um pouco cerebral pensar na forma que vai ser empregada né? é preciso uma certa uma certa estratégia da forma para saber que tipo de forma pode ser empregada a ponto de que aquele enunciado não seja tomado como tudo aquilo que ele não é né? então nesse sentido eu diria que o tipo de criatividade da qual o ceticismo se afasta com mais força não é essa fala agonística em crise como por exemplo a fala do Lukács na Almias Formas por exemplo ou a fala do Nietzsche muitas vezes é uma filosofia na crise né? ela se diferencia fortemente da fala metafísica transcendente ou da fala dogmática no sentido periptório né? e aí são formas diferentes de criar porque nessa em que em que não há crise nem há ceticismo é de certa maneira o enunciador o autor ele nem se considera criando propriamente ele acha que ele está na verdade desenvolvendo alguma coisa que já foi feita né? você pega é exatamente ele continua o desvelo de alguma coisa que já é verdadeira né? então não tem porquê não tem porquê crise sofrer para criar ao mesmo tempo não tem porquê se colocar problemas de natureza inventiva percebe? que problemas de natureza inventiva eles só se colocam quando você não tem uma certeza e quando você quer se livrar dos efeitos negativos da fala que você dos efeitos de apropriação imediata que a fala que você pronuncia pode pode ser vítima né? percebe? então agora isso que é curioso porque esse campo da criatividade é um campo relativamente relativamente resolvido no fim quando o cético fala do ceticismo ele acaba falando da dinâmica um pouco política pública do ceticismo e qual é a política pública do ceticismo? é atender o dogmatismo evitar os efeitos danosos do dogmatismo e de certa maneira é tornar claro o que é a suspensão do juízo então esses dois elementos meio sus do 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 ceticismo realmente eles não são muito criativos porque a criatividade no fim está no dogmático que está afundando no sofrimento ou o dogmático que está tão extasiado com a descoberta da verdade que passa com o rolo compressor por cima da humanidade inteira né? então nesse sentido a beleza criadora nesses momentos a beleza criadora não está do lado do cético mas está do lado daquele em quem o cético presta atenção é o momento em que o digamos é a afirmação de que o cético é um filantropo então entre entre criar a sua obra entre sofrer a sua crise o cético teria uma obrigação isso é relativamente dogmático né? tem um quesinho dogmático nisso mas teria obrigação que decorre de alguma coisa que não se explica propriamente de atender antes de cuidar das suas próprias coisas né? então se tem alguém sofrendo o cético deixa atividade criativa para segundo plano para tentar para atividade criativa daquele que em função da pluralidade de assertivas está sofrendo mas percebe a criação agonística a criação na crise ela não é dogmática nela mesma ela é ela é ela é agonística né? e agonia não tem uma verdade intrínseca agonia a verdade da agonia agonia né? isso é interessante porque o que o Lachuda está dizendo é que existe uma fala não agonística que não é dogmática no sentido estrito e não é cética no sentido estrito mas que tem efeitos assemelhados ao ceticismo é essa que ele vê no Pascal e na Simone Velho que essa fala é desamparada que tem uma certeza no desamparo a evidência do desamparo pode dizer por exemplo que a certeza no desamparo ela tem ela tem limitações criativas mas elas tem limitações criativas no que diz respeito a fabulação do mundo mas em mostrar o desamparo nas coisas demanda um esforço criativo muito forte também é preciso fazer com que o discurso do desamparo se misture com os acontecimentos isso demanda uma capacidade muito forte de investigação de criação de imaginação parece foi mais ou menos no seu ponto Pedro? acho que sim então vamos avançar um pouco no texto eu estou na página 63 diz assim páginas 62 para 63 o pensamento da infelicidade é precisamente o pensamento daquilo que não pode deixar deixar-se pensar não pode deixar-se pensar esse parágrafo eu vou ler todo tá a infelicidade é um enigma tem a mesma essência do sofrimento físico de que é inseparável o sofrimento físico quando é tal que não se pode nem padecê-lo nem deixar de padecê-lo detendo portanto o tempo fazendo do tempo um presente sem futuro e entretanto impossível como um presente não se pode alcançar um instante seguinte o instante seguinte está separado do instante presente por infinito e intransponível o infinito do sofrimento mas o presente do sofrimento é impossível é o abismo do presente a infelicidade faz-nos perder tempo faz-nos perder o mundo o infeliz cai abaixo de toda a classe não é nem patético nem digno de pena é ridículo inspira desgosto desprezo e é para os outros o horror que é para si próprio a infelicidade anônima impessoal e indiferente é a forma tornada estranha e a morte tornada inacessível é o horror do ser como ser sem fim percebe tem uma beleza trágica nisso que é a beleza trágica a qual ele se referiu tratando do Pascal mais atrás mas essa maneira de sofrer não está disponível para ser capturada por nenhum dogma percebe essa maneira de sofrer essa certeza do desamparo se chegam os testemunhos de Jeová ela expulsa os testemunhos de Jeová percebe que ela não está disponível a uma verdade mas mesmo quando há uma maneira de criar em que há um sofrimento agonístico com a disponibilidade da verdade se chega a verdade a pessoa adere porque está sofrendo isso não quer dizer que aquilo que ela criou enquanto sofria seja dogmático percebe porque a fala do sofrimento ela não é dogmática e nesse sentido a fala do sofrimento enquanto uma fala não dogmática ela se aproxima mais digamos assim do tom que os céticos emitem enquanto falam não porque os céticos estejam sofrendo enquanto falam mas porque quando falam não tem verdade isso você pode perceber de um sentido bem trivial se você está sentindo uma dor física aí eu pergunto onde você está sentindo a dor eu vou dizer é no baço aí eu vou falar assim mas aí não é o baço aí é o rim aí você vai dizer ah é o rim sim aí ele vai dizer não, não mas não pode ser o rim que está doendo que está doendo é o sei lá é o seu apêndice aí você fica não, não realmente é o meu apêndice tem que fazer alguma coisa para o meu apêndice parar de doer percebe? esse é um tipo específico de sofrimento mas essa fala que vai mudando de opinião do que está sofrendo ela não é uma fala intrinsecamente dogmática ela só é uma fala facilmente capturada pelo dogmatismo percebe? que é a coisa de quem está afundando se você quiser ver um exemplo belíssimo disso você vai no tratado da natureza humana do nosso bom e velho escocês David Hume e pega a última sessão do livro 1 que é a crise cética do Hume você vai ver digamos assim uma das linhas mais belas de crise cética que você vai ver que tem na história da humanidade a crise cética dele se dá nesses termos ele procura a verdade isso não é verdadeiro procura a verdade isso não é verdadeiro eu vou lá e outro também diz que é verdadeiro e eu fico estudando 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 e nada me parece verdadeiro percebe? ele começa a afundar é super é bonito do ponto de vista trágico e principalmente porque ele não é um autor o Hume não é um autor que se sente à vontade com a expressividade ele é mais ele é mais ele é mais seco então perceber esse tipo de agonia em alguém que tem uma fala basicamente epistemológica que se esforça para falar uma língua cognitiva é fantástico eu pelo menos acho que você vai achar também eu sei que você tem predileções escocesas então aí pulo o parágrafo parágrafo seguinte no último período ele diz assim gente não sou eu traduzindo não tá eu não consigo traduzir espontaneamente assim não eu tô lendo o pdf que a Verena encontrou pelo espaço da infelicidade temos bem próximo de nós e como que a nossa disposição tudo que as religiões invertendo projetaram no céu não estamos acima do tempo mas abaixo do tempo isso é a eternidade não estamos acima da pessoa mas abaixo isso é o impessoal que é um dos traços do sagrado estamos fora do mundo isso não é o além é o aquém não a pureza do nada nem a plenitude do ser mas o ser como nada esse capítulo do Blanchot essas indicações de posição são importantíssimas porque ele é como se ele dissesse a metafísica no sentido transcendente dogmática ela é uma filosofia do além mas tem o aquém o aquém é a metafísica nesse sentido nesse sentido cético em que o em que o outro é o problema então qual é a outra indicação que ele dá não está acima está abaixo são as indicações essas indicações que ele que ele julga como indicações de um mapa cético por assim dizer então onde que está ele diz assim está abaixo está aquém e está fora seria uma espécie de bússola para movimentar-se ceticamente em regiões diferentes em pensamentos diferentes em coisas diferentes então é buscar a região nela em que algo está aquém é que está abaixo e que está do lado de fora eu acho que o estrito o estrito dogmatismo só tem lado de dentro tá só tem além e as coisas sempre estão acima é curioso né mas isso pra mim tem um efeito de esclarecimento muito forte pra mim isso é muito claro né pra mim não ficou claro não dogmática só tem por exemplo vamos falar de uma de uma de uma teoria dogmática qualquer quer escolher uma ou eu posso que nem show de talentos você quer que eu escolhe uma pode falar você que dando exemplo vai ser melhor então tá bom uma que é querido de todos nós o liberalismo econômico o liberalismo qual é o fora do liberalismo econômico a regulação do estado regulação do estado então na verdade não porque o estado não pode ficar assim né o estado tem que reduzir o tamanho ele tem que se tornar as contas tem que fechar ele tem que se tornar fiscalmente eficiente né o estado não pode ficar do lado de fora se ele tá do lado de fora é porque ele tá errado ele tem que vir pro lado de dentro uma vez que o estado tá do lado de dentro o que o estado realiza no estado de dentro ele ajuda quando dá merda ele ajuda quando dá merda mas esse não é o verdadeiro além o verdadeiro além é de que o estado quando o estado do lado de dentro ele é pequeno ele para de atrapalhar a iniciativa das pessoas a iniciativa das pessoas é o além percebe o estado permite que as pessoas possam ir além e em indo além não sei se essa frase existe pode ser dita é percebe ele se expande né e o lado de dentro aumenta de tal maneira que o resultado que se tem não está abaixo está acima é rigor fiscal lucro criatividade emprego autonomia são sempre coisas que estão do lado de cima esse é o ponto isso é percebe isso fecha o liberalismo num dogmatismo perfeito ele não tem lado de fora ele não tem abaixo e ele só tem além ele não tem a quem evidentemente que os críticos do liberalismo vão dizer que isso não é verdade né eles vão dizer que o liberalismo tem um lado de dentro que é pequenininho cabe menos de pessoas está todo mundo lá de fora passando fome e o liberalismo está dizendo que vocês não entram por culpa de vocês mesmos é o paralem é parece que é um paralem delirante porque nós não conseguimos produzir mais porque senão nós destruímos a terra e na verdade é sempre a quem porque em função de uma de uma de uma ideologia econômica específica produz isso muito mais destruição do que construção percebe isso seria uma maneira de não digo de responder que o liberalismo não é econômico não é tão simples assim mas uma maneira de interpelar o lado de dentro o além e o cima com o lado de fora o a quem e o abaixo percebe é você pode pensar isso num exemplo um dogmatismo menos controvertido como Deus por exemplo né Deus também é sempre além tudo o que está em Deus é intrínseco a Deus e Deus está acima você pode dizer mas é que está esse Deus da Simone Vai segundo a leitura do Blanchot porque a gente não tem a dela é um Deus que está abaixo é o Deus o Deus dela é um Deus esquisito por isso o Blanchot reconhece nesse Deus uma 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 potência antidogmática digamos assim porque o Deus dela só tem lado de fora o Deus dela está sempre a quem e o Deus dela está sempre abaixo então você nunca encontra nunca sabe o que é nunca não tem nada de muito material né você tenta pegar ele se esvai e aí esse Deus se torna um Deus da esquépsis um Deus da procura eu procuro procuro e não acho né esquépsis em grego quer dizer isso né investigação procura chafurdamento talvez uma palavra um pouco menos nobre é acho divertido isso a gente pode pensar outro dogmatismo mais estrito a gente podia até usar um dogmatismo provocativo né como por exemplo é é por exemplo o comunismo internacional seria seria uma maneira de provocar outro lado né provocamos os liberais pode provocar os comunistas né o comunismo ele é está sempre além é tem sempre o lado de dentro né não pode não pode existir um enquanto existir um estado liberal o comunismo no sentido internacional não está feito nada pode ficar do lado de fora tudo tem que ser lado de dentro e só acima né libertação dos oprimidos é é é libertação do trabalho é libertação da fome libertação da exploração libertação do patrão dos burgueses percebe também tem um vocabulário ao qual se pode perceber o paralem ele aquilo aquilo que se dê dele nunca é ele nesse sentido parece muito com o liberalismo né você olha você olha pro liberalismo só tem pobreza aí o liberalismo diz pra você não é pobreza ainda não chegamos nele nós estamos ainda fazendo a faxina em casa é depois de fazer a faxina aí a gente vai ver como é que vai ficar bom nesse sentido o comunismo também parece você olha um determinado cenário você vê todas as crianças com a mesma roupa e um campo de prisioneiro gigantesco aí vai dizer não mas isso não é o comunismo ainda o comunismo ele é para além ele está além ele está se formando né nesse sentido é é percebe tem uma equivalência dogmática fácil de ser mostrado né só para ficar equilibrado o aquém seria o que se perde o que se deixa de existir que tem é o que que seria esse aquém eu não entendi dentro do dogma o que é aquém o dogma é não tê-lo né é é mas é no sentido de perda né perda de algo é na verdade é é estar aquém é não estar à altura né então por exemplo digamos o liberalismo econômico no sentido estrito é ele ele é estado pequeno e iniciativa é se eu estou aquém dele eu não estou nem no estado pequeno eu não estou nem no estado pequeno no sentido peripetório nem estou na livre iniciativa eu estou aquém dela então para eu ser capaz de perceber uma perspectiva não dogmática por relação a ele eu preciso estar aquém dele se eu estiver à altura dele ou além dele eu não percebo esse é o ponto de maneira perspectiva agora me ocorreu o velho Maquiavel no preâmbulo do príncipe né você precisa ser príncipe você precisa ser povo para enxergar o príncipe você precisa ser se você não for povo enxergar o príncipe você não vê o príncipe você está aquém do príncipe você não tiver o Maquiavel disse se você não estiver abaixo o príncipe você não vê o príncipe tem que estar abaixo dele no sentido real né na vida social para vê-lo então o príncipe pode se dar o direito de ter uma atitude dogmática quem não é príncipe não pode se dar esse direito então é preciso ver o príncipe para ver o príncipe você se colocar na posição dele você não vai vê-lo você vai se iludir junto com ele eu preciso estar aquém dele né eu preciso estar aquém eu preciso estar eu preciso estar abaixo isso é o ponto tem sentido acho que esse príncipe para explicar esse tipo de perspectivismo é muito bom Yasmin perfeito comunismo e liberalismo são ideias asséticas da mesma forma são duas formas de dogmatismo acho que o próprio Nietzsche diz né então vamos avançar mais um pouco parágrafo seguinte isso que Simone Veil diz de si próprio deveria ser dito do pensamento o pensamento só pode ser uma fraude se não for pensado a partir dessa baixeza da infelicidade da impersonalidade baixa da eternidade baixa que é somente o tempo convertido na perda do tempo dessa impossibilidade que a infelicidade é para si própria e que nos descobre sem parar de recobri-la isso é um ponto também quando se fala o cético suspende o juízo e ele obtém o daimonia o daimonia é felicidade mas não é felicidade no sentido trivial né é a felicidade no sentido de imperturbabilidade a imperturbabilidade ela parece mais a infelicidade do que a felicidade no sentido estrito né pensar a infelicidade é conduzir o pensamento rumo a esse ponto em que o poder já não é mais a medida do que se deve dizer e pensar é unir o pensamento a essa impossibilidade pensar que ele é para si próprio como seu centro é tão repugnante para o pensamento pensar a infelicidade quanto a morte o é para a carne viva é assim que o centro do pensamento é aquilo que não se deixa pensar faz sentido para vocês esse ponto da infelicidade nesse sentido é como se a infelicidade fosse o a suspensão do juízo de quem não tem ceticismo né é uma espécie de genérico você não tem ceticismo não deu a sorte de estudar e tudo mais o que que pode te salvar né no sentido do pensamento deve ser infeliz né se você for feliz você não vai conseguir pensar se você for feliz você vai numa micareta você vai sei lá investir na bolsa de valores vai comprar um jato percebe ou vai na missa né você vai ter uma felicidade religiosa vai ter 500 filhos é uma coisa desse tipo o idealista o idealista desiludido pode pensar um idealista um idealista iludido ele não pensa né um idealista ao invés de procurar um livro de filosofia ele vai procurar um coach né não tem não tem não tem salvação para uma pessoa que procura um coach né percebe tem salvação no que diz respeito à vida aos problemas pragmáticos e tudo mais mas no que diz respeito ao pensamento parece que não o pensamento muito embora o pensamento não seja nem feliz nem triste comparativamente o pensamento está mais do lado da felicidade do que da da infelicidade do que da felicidade por isso a suspensão do juízo aí o da imunia do cético não é a felicidade no sentido estrito por intermédio aí seguindo mais para frente por intermédio da infelicidade suportamos o tempo puro sem acontecimento mas a felicidade no sentido da serotonina né se eu digo uma felicidade física tá tá mudo mudo desculpa eu não digo felicidade sim eu acho que a pode ter uma expressão física mas a grande questão é completude né é felicidade no sentido da completude percebe o que uma pessoa feliz que olha para si e diga eu já posso morrer porque eu fiz tudo eu tenho um milhão de dólares eu tive três filhos e eu ajudei uma instituição com câncer percebe essa felicidade ela pode ser produtiva e pode ajudar uma série de pessoas mas ela não é uma disposição para o pensamento porque o pensamento precisa de problema e e nós lidamos com problemas parece né ou de juízo suspenso ou infelizes mas felizes não é o problema do pensamento Paulo Tico quando você mencionou o alma ao tratar da fala não dogmática prescindido de considerações formais preventivas falava das considerações sobre o ensaio e obra de arte crítica à determinação preventiva da forma identificação da correspondência necessária entre forma e substância essas coisas é exatamente isso exatamente isso e nesse texto do Lukács ao Minhas Formas dá para perceber muito bem o quanto que o Lukács flerta com o dogmatismo ele está o tempo inteiro meio esperando o Godot ele está dizendo assim estou escrevendo esse livro porque ainda não chegou o meu sistema eu pedi meu sistema na Amazon e a Amazon está parada eu estou esperando meu sistema vai ser que nem o do Hegel vai ser muito vai ser melhor do que o do Hegel e vai ter luz vai ter vai ter caixa de som mas ainda não chegou enquanto eu não chego ao meu sistema eu vou escrever alguma coisa e eu não quero que outro autor com sistema capture essas coisas que eu vou escrever e para que ele não possa capturar isso que não vou escrever aí eu vou ofertar com um certo ceticismo tá mas quando o meu sistema chegar eu vou adaptar isso que eu escrevi ao meu sistema só que ele não consegue o sistema dele chega um momento que chega e essa adaptabilidade não consegue ser feita ele não consegue coadunar os textos de juventude com os textos de maturidade do marxismo e hegelianismo mais ortodoxo então vale vale muito a pena se você quiser seguir um pouco a coisa da fala na crise se lê o esse o final do primeiro livro do tratado depois busca esse livro do Lukács ele foi o nome dele aqui a alma e as formas que é o texto que tratado como que tratado que você falou como assim João que tratado só tem um tratado só existe um tratado tá bom é o último é o último última sessão do tratado é a crise do Hillman a crise cética do Hillman e depois ele resolve jogar os livros na fogueira eu vou estragar né mas ele resolve jogar os livros na fogueira e jogar a mão né diante do sofrimento que a filosofia causa isso não vale a pena né você faz mais pela humanidade jogando tudo na fogueira jogando na mão do que tentar impor à humanidade uma determinada verdade é esse o ponto dele mas é claro que ele diz muito melhor do que isso então vamos lá que isso acabe mas isso não tem fim privado de nós mesmos privado desse eu sobre o qual nos apoiamos naturalmente privados do mundo deixa eu ir mais pra frente acho que a gente já entendeu isso aqui né aí na estrelinha seguinte ele diz assim a atenção é a infelicidade ah esse ponto é importante ele vincula talvez essa esse também é um dos vínculos da infelicidade com o pensamento de que a a infelicidade é atenta né e o pensamento demanda atenção a felicidade ela é ela é dispersa né a infelicidade já salva e transfigurada por si própria e que é um modo de transformar o tempo vazio da infelicidade no tempo vazio da atenção então de certa maneira a atenção ela 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 cria esse invólucro suspensivo né e a suspensão do juízo tem a ver com isso né um invólucro suspensivo é mas a felicidade parece que talvez não toda a infelicidade me parece mas alguma alguma infelicidade ela também traz consigo essa essa dinâmica suspensiva principalmente quando a infelicidade flerta mais com a crise do que com a falta de dogma né a infelicidade como falta de dogma talvez ela seja também bastante dispersiva né e também pode existir claramente uma infelicidade dogmática né dizer que a infelicidade ela é monopólio da crise talvez seja um excesso então esse vínculo com a atenção é muito importante ele diz aqui ó só o amor o amor convertido na imobilidade na perfeição da atenção abre pelo olhar de outro uma via uma clausura da infelicidade o infeliz nesse olhar do amor e da atenção deixa-se olhar saber por que sobre ele um certo olhar esse olhar é inicialmente um olhar atento em que a alma se esvazia de todo conteúdo próprio para receber em si mesma o ser que ela olha tal Valé e em toda sua verdade a infelicidade é o extremo da inatenção a atenção é a atenção que se faz suportável o sofrimento que não suporta Blanchot adora esses finais paradoxais né que eu acho lindíssimo mas há quem se incomode eu ouvi um programa na rádio a França França Couture e aí tinha o cara que recebe as pessoas né e o entrevistado e aí o jornalista era sempre muito engraçadinho né e aí ele fazia piadinhas com essa coisa do Blanchot uma fala paradoxal aí todos os professores que iam davam patada nele em torno disso das piadinhas que ele fazia em torno da linguagem paradoxal do Blanchot então parece que os Blanchotianos essa esse lugar da fala paradoxal é uma coisa muito importante eu acho bonito né mas eu também acho legal poder fazer graça com isso a infelicidade é a perda da estadia a incessante inquietude a inquietude fria e indiferente daquilo que nunca está aí isso vai isso vai reaparecer no próximo capítulo na relação entre o pensamento e o exílio né e essa situação do lado de fora ser deixado do lado de fora ou preso do lado de fora então última frase por internet da atenção a linguagem tem com o pensamento a mesma relação que o pensamento desejaria ter com essa lacuna nela a infelicidade que ela é e que não pode tornar presente a si própria a linguagem é o lugar da atenção bem vamos para o capítulo seguinte acho que é bom a gente começar né oi César oi João é eu saí um pouquinho mais cedo no encontro passado e aí teve uma partezinha aqui que depois eu fui ler e eu não sei se você lembra eu mencionei que talvez essa concepção de Deus dela tivesse a ver com a do Hans Jonas e aí eu achei o texto que tem a ver com essa mesma concepção é o nome do texto é o conceito de Deus após Auschwitz então tem tudo a ver aí com o que o Blanchot está pensando né é e tem uma parte é que o que o Blanchot escreve e ele parece que ele aponta para esse para esse conceito de Deus mais frágil e imanente é mais abaixo né a partir da Vaio o Blanchot é que vai interpretando isso mas ele parece que mas ele mas ele diz que a Vaio não foi até aí e parece que esse até aí essa 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 interpretação mais radical é é é é a do Hans Jonas quer dizer pode ser a do Hans Jonas é naquela parte ali sobre a ele cita o Hans Jonas não 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 eu tenho tenho tem um tem um momento nesse texto do conceito de Deus após Auschwitz que o Hans Jonas é um parágrafo assim mais ou menos ele explica o que que é essa tese dele essa ideia dele se quiser eu posso até ler é tá aqui na minha frente e aí a parte do a parte que o posso ver pode e a parte que o que o Blanchot tá fala disso é na página 61 do texto em português é antes da estrelinha é ele fala assim aqui ela está perto de conceber a criação em termos de exílio como se pela criação algo do ser divino se houvesse exilado dele dando-nos então por tarefa trabalhar pela restauração da harmonia e da unidade encarregando-nos do exílio desse exílio que somos nós mesmos e nossa própria essência e consumando-o até o final mas isso é que é interessante mas essa ideia do exílio que entretanto está tão próxima dela manteve-se estranho a ela aí o parágrafozinho do Jonas sobre essa ideia do Deus dele é o seguinte é um mito que ele cria é nesse livro o conceito de Deus após Auschwitz no princípio já estou citando por uma escolha desconhecida o fundo divino do ser decidiu entregar-se à aventura e à infinita diversidade do devir e o fez totalmente ao integrar-se na aventura do espaço e do tempo a divindade não reteve nada dela mesmo não permaneceu nenhuma parte inacessível e imune dela para dirigir corrigir e finalmente garantir a partir de fora a sinuosa formação de seu destino no mundo do criado o espírito defende essa imanência incondicional seu valor ou seu desespero e em todo caso sua radical sinceridade o obrigam a levar a sério nosso ser no mundo quer dizer a entender o mundo como abandonado a si mesmo suas leis como fechadas a qualquer intromissão e o rigor de nossa pertença a ele como não atenuado por uma providência extramundana isso mesmo afirma nosso mito do ser no mundo de Deus mas não no sentido de uma imanência quanteísta porque se Deus e o mundo são simplesmente idênticos o mundo representa em todo momento e em qualquer estado sua plenitude e Deus não pode nem deve ganhar melhor para que possa existir o mundo Deus renuncia a seu próprio ser despoja-se de sua divindade para tornar a recebê-la da odisseia do tempo carregada com a colheita ocasional de experiências temporais imprevisíveis sublimada ou talvez também desfigurada por elas nesse abandono de si mesmo da integridade divina a favor do devido incondicional não se pode supor nenhum outro saber prévio salvo o que se refere às possibilidades que o ser cósmico oferece devido às suas próprias condições precisamente a essas condições entregou Deus sua causa quando se alienou a favor do mundo nossa fortíssima muito bonita a ideia é a ideia legal lembra uma espécie de composição de espinosismo mas sem potencialidade sem a potência Deus meio que Deus se faz mundo mas não tem o resultado não resta um princípio metafísico de tal maneira que algo seja mais Deus ou menos Deus mais intensamente Deus menos intensamente Deus Deus fica homogêneo e horizontal e aí existe uma lembrança de Deus nas coisas nos acontecimentos mas não uma lembrança especial de Deus nas coisas nos acontecimentos a partir dessa ideia surge o seguinte o Blanchot também fala que é como se a existência humana se encarregasse de salvar Deus não é mais Deus que salva o homem se for para lutar por alguma coisa e chamar ela de Deus claro que a gente pode chamar de qualquer outra coisa neutro qualquer outra coisa vazio mas se puder chamar também de Deus porque eu acho que isso é uma coisa que o Blanchot fala também nesse capítulo infelizmente a Simone ela chama de Deus ela dá um nome para esse lugar mas mesmo assim apesar disso ela mantém ela não preenche esse lugar com o peso desse nome esse nome é meio que transparente mas enfim se for para salvar alguma coisa se for para nomear algum algum objetivo alguma alguma tarefa para a existência humana é ela que tem que salvar essa tarefa que pode ser chamada de Deus e não mais Deus que de fora vai salvar alguma coisa então é isso que você falou Deus está entregue às vicissitudes aí da é salvar ou afundar né é exatamente é na verdade seria ótimo né que a espécie humana de antecipa o próximo capítulo né que a espécie humana fosse né salvasse o criado né mas pode ser também que ela que ela né que ela não salve né ou pelo menos ou com que ela só salve na sua ausência né na sua própria extinção né aí é acho que o próximo capítulo vai entrar bem nisso e o próximo capítulo fica mais pesado porque ele vai tratar do judaísmo e depois do do de uma certa literatura uma certa literatura de 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 campos de extermínio de campos de trabalho né ele não ele não ele não até onde eu fui pelo menos né ele não usa uma literatura judaica de de testemunho isso é curioso ele usa o Robert Rantelmo então os relatos de campo para ele até onde eu fui dos campos de de concentração de extermínio é são relatos do Robert Rantelmo que não é judeu ele não usa até onde eu vi ele não usa o Primo Leve ele não usa o Henrique Kertas ele não ele não usa o o os autores que a gente se remete mais e eu não sei se ele faz uma leitura eu sei que ele tem uma leitura em outros textos do Edmond Javé que é um poeta judeu egípcio francês mas eu não sei se ele lê o Celan deve ler o Celan em algum lugar né o Celan mas é questão de de ler mais Blanchot para encontrando a primeira sessão do Indestrutivo é sobre ser judeu e aí vamos lá e ele vai associar essa figura do judeu que é uma figura digamos assim ligada à diáspora que é uma que é um judaísmo pré-segunda guerra por assim dizer que é o judaísmo como uma nacionalidade inexoravelmente estrangeira né certa maneira exilada todo esse vocabulário que ele se remete na Simone Bayer reaparece aqui exilada abandonada de certa maneira em estado de desamparo então ele está associando a condição judaica diaspórica a essas condições do pensamento ele não está querendo dizer com isso que existe um vínculo essencial entre a condição judaica e o pensamento mas eu acho que ele está querendo dizer que aquilo que ele diz que são condições do pensamento que é a amizade a exterioridade a a a a hospitalidade o fora o aquém o exílio todas essas condições estéticas do pensamento ele vê também na condição judaica diaspórica né eu digo diaspórica porque a criação do estado de israel acabou mudando muito a maneira como se entende a identidade identidade judaica e e ao mesmo tempo ele está falando ainda de uma de uma certa de um certo lugar em que em que não tem propriamente a dimensão da destruição para a cultura que o holocausto teve me parece de certa maneira ele fala como se ainda houvesse como se esse judaísmo pré-segunda guerra como se ele ainda estivesse vivo de alguma maneira né e se ele está vivo me parece que ele está vivo simplesmente enquanto condições do pensamento porque enquanto um tipo de sociabilidade diaspórica ele não existe mais né é se alguma coisa é se explorar vamos lá a primeira anotação que eu fiz é essa quando ele começou a falar do Pasternak não estou achando página 7 e 1 lá no final 7 e 1 ah passei por ela direto quando Pasternak por sua vez se pergunta que significa ser judeu porque isso existe creio que entre todas as respostas há uma em três termos que não podemos evitar de escolher e é a seguinte isso existe para que exista a ideia de êxodo e a ideia de exílio como um movimento justo isso existe através do exílio e por meio dessa iniciativa que é o êxodo para que a experiência da estranheza se afirme junto a nós numa relação irredutível isso existe para que pela autoridade dessa experiência aprendamos a falar está relacionando a a a condição judaica com a com a primeira diáspora com a a fuga dos judeus do Egito né e a ideia de que a partir dali se instaura uma uma condição uma condição exilada aí parágrafo seguinte também ele vai falar sobre 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 abraão e o nomadismo sobre o primeiro ponto a reflexão e a história nos esclarecem como evidência dolorosa se o judaísmo está destinado a adquirir um sentido para nós é sem dúvida mostrando-nos que é preciso em qualquer tempo estar pronto para pôr-se a caminho uma vez que sair e ir para fora é a exigência que não podemos subtrair-nos se quisermos manter a possibilidade de uma relação de justiça a ideia de que para ser capaz de pensar é preciso estar numa condição que se possa ser expulso e nesse sentido a relação com a condição judaica e a condição judaica do ponto de vista material é a condição a partir da qual se pode ser expulso uma vez que se colocou em êxodo que se fugiu da escravidão a nova condição que é uma condição exilada se torna uma condição que pode ser expulsa e aí a história da Europa e do norte da África é cheia de exemplos disso momentos em que os judeus são admitidos e outros momentos em que eles são expulsos e aí ele volta um tema que lembra um pouco o Deleuze dizendo aqui o nomadismo responde a uma relação que a concessão não satisfaz então é preciso estar numa condição um nômade no certo sentido que é essa condição de poder ser expulso cada vez que o homem judeu nos faz um sinal da história falo pelo chamado de um movimento Abraão felizmente instalado na civilização sumeriana num dado momento rompe com essa civilização e renuncia à estadia mais tarde o povo judeu se faz povo pelo êxodo e aonde o conduz a cada vez essa noite do êxodo que de ano em ano se renova a um lugar que não é um lugar e onde não é possível residir o deserto faz um povo dos escravos do Egito mas um povo sem terra unido por uma palavra aqui está bem claro vamos para frente um pouco ele diz aqui o hebreu não André Nerra isso o homem judeu é o hebreu quando é o homem das origens a origem é uma decisão essa decisão é a de Abraão separando-se do que é e afirmando-se estrangeiro para responder uma verdade estrangeira o hebreu passa de um mundo o mundo constituído na Suméria a um ainda não ainda mundo e que é entretanto o terreno é esse ponto que para ele é importante o pensamento esse não ainda mundo que pode seguir nas provocações que o Pedro fez hoje com um estado de criatividade ninguém cria se já tem um mundo só se cria se ainda não se tem um mundo o hebreu Abraão não só nos convida a passar de uma margem a outra mas também a ser por ele conduzido aonde quer que haja uma passagem a realizar o fim disso é Jacó deixa eu ver se eu Jacó esbarra no exterior inacessível que converteu em parceiro Jacó esbarra no exterior inacessível que converteu em parceiro lutando não para vencê-lo mas para acolhê-lo na noite mesmo da palavra que suporta firmemente até que ela alcance como uma benção assim marcado o hebreu ao tornar-se Israel torna-se aquele que não é como os outros a eleição é uma alteração aquele que sofreu a rude interpelação do estrangeiro responsável pela escolha ambígua que o põe à parte e está à mercê da estranheza que ele corre risco de transformar para si em um poder um privilégio um reino então ele tem um argumento meio antisionista que é a ideia de que quando Jacó é ferido pelo anjo e ele assume um novo nome que é o nome Israel ainda há um estrangeirismo um lado de fora mas esse estrangeirismo esse lado de fora começa a poder se converter num estado e em estado como morada como sedentarismo como lugar do reconhecimento e nesse sentido se afastando da condição que faz pensar mais pra frente volto a falar do êxodo aqui mas por que essa recusa infundar o conceito esse parágrafo ele diz assim o êxodo o êxodo o exílio indica uma relação positiva com a exterioridade cuja exigência nos convida a não nos contentarmos com o que nos é próprio então ele 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 reenvoca aqueles marcadores de de indicação né então o êxodo o exílio pra ele é funcionam como o fora como o aquém né como o abaixo o êxodo o exílio indica uma relação positiva com a exterioridade pois de exigência nos convida a não nos contentarmos com o que nos é próprio isto é com o nosso poder de tudo assimilar de tudo identificar de tudo relacionar ao nosso eu então é o exílio torna imperioso essa tensão ao outro né o êxodo e o exílio só fazem exprimir a mesma referência ao exterior e carrega a palavra existência de um lado o nomadismo mantém portando acima do estabelecido o direito de pôr em causa as distribuições do espaço apelando as iniciativas do movimento e do tempo humanos a necessidade de se deslocar e por outro lado de se enraizar se na cultura e na consideração das coisas não basta é porque a ordem das realidades em que há enraizamento não detém a chave de todas as relações a que devemos responder vamos pra frente de certo seria atrevido esse parágrafo vamos ao Jacob de novo Jacob não diz a Esaú onde está isso Jacob não diz a Esaú acabo de ver Deus como te vejo mas sim vejo-te como se vê Deus o que confirma que a maravilha a surpresa privilegiada é de fato a presença humana essa presença outra que é outrem ele está dizendo que o que é o que é relevante quando o Jacob comunica a existência de Deus não é que Jacob comunicou o Deus é que Jacob comunicou o outro eu vi alguém super estranho esquisito é essa essa notícia de um de um outro que pro Blanchot é importante vejo-te como se vê Deus o que confirma que a maravilha a surpresa privilegiada é de fato a presença humana essa presença outra que é outrem não menos inacessível separado e distante do que o próprio invisível não importa Deus porque em última instância o outro é tão invisível e desconhecido como se houvesse Deus o que confirma assim o que tem de terrível um tal encontro cujo dizem lá só poderia ter a anuência ou a morte quem vê Deus qual o risco de morrer quem encontra outrem não pode relacionar-se com ele a não ser pela violência mortal ou pelo dom da palavra em sua colhida é o que ele diz no começo desse livro 2 de que o outro traz ou a morte ou a palavra ou o outro vai te matar ou o outro vai falar com você não tem para ele não tem muita outra possibilidade então nesse sentido é preciso falar com o outro fazer com que o outro fale um outro estranho que você não conhece e aparece na sua frente ou ele quer conversar com você ou ele quer te matar é meio radical mas coloca o o elemento imperioso da palavra questões sobre esse esse início essa primeira sessão acho que foi bem claro qual é a associação que ele faz entre o pensamento e essa condição judaica que é isso o exílio o fora o aquém o abaixo o nomadismo esse campo semântico acho que está bem delimitado na sessão 2 ele vai para a espécie humana a espécie humana é um livro de um autor chamado Robert Rantelme Robert Rantelme era um comunista francês que já morreu e ele foi deportado para um campo de trabalho e sobrevive ao campo de trabalho e escreve um livro que é um um dos primeiros textos daquilo que acabou se consolidando como um gênero que é a literatura de testemunho acho que a literatura de testemunho que ficou mais digamos assim popular não foi esse texto do Robert Rantelme que teve um impacto gigantesco na França mas foi o texto de judeus sobreviventes acho que principalmente o Primo Leve um é isto um homem e o o Henrique Ertas tem alguns textos em que ele tematiza a lembrança do do campo de extermínio o Primo Leve também tem alguns livros não é só é isto um homem tem alguns livros em que ele vai relatando momentos diferentes da da saída do campo da experiência de novo na vida ele vai ele vai relatando vários momentos diferentes disso ao mesmo tempo há uma há uma poesia que é o caso do Paul Celan que é uma poesia que tematiza o o os os campos de extermínio é e eu não sei não sei se o Blanchot a a Explora a Investiga eu tenho que olhar mais a a bibliografia dele para 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 descobrir mas eu sei que autores bastante Blanchotianos como Derrida por exemplo é é escrevem sobre escreve sobre o Celan por exemplo eu sei que o que o o o Blanchot escreve sobre o Edmond Jabé que é um poeta é de origem judaica mas o Jabé pelo que me consta ele não ele não ele fala sobre a condição judaica fala sobre a segunda guerra mas ele não fala sobre os campos eu acho que o Edmond Jabé não esteve nos campos então vamos lá e não não sem não sem interesse né percebem qual é a trajetória que ele faz é judaísmo é campos Nietzsche e Heidegger é não no sentido de dizer que o Nietzsche e o Heidegger é o Heidegger menos né mas não está dizendo que o Nietzsche está ligado a isso mas ele quer afastar o Nietzsche disso né ô César diga João é só porque passou aqui eu só estou vendo agora ainda na primeira parte ele 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 não fala do Heidegger mas tem dois conceitos que são bem do Heidegger e de repente assim provavelmente ele está ele está ligado nisso que é o de errância que tem tudo a ver aí com o judeu logo depois de existência mas ele diz assim a mesma referência ao exterior que carrega a palavra existência e aí tem tudo a ver com aquele com aquele sentido de existência né do ser jogado que é o ser que erra também é isso aí é o é o léxico do Heidegger né só para ser mal aí é ele usa ele usa esse esse campo semântico da errança que é o exílio o o nomadismo né faz parte dessa 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 família conceitual e vamos seguir aqui porque eu não vou adiantar o momento da história né mas ele faz ele faz esse caminho de que antes antes de tematizar é digamos assim autores que foram capturados é durante a guerra pelo discurso nacional socialista ele caracteriza o o o judeu depois o campo e depois trata desses autores né agora o o Nietzsche está aparecendo agora mas mas o Heidegger ele aparece na obra do Blanchot em vários momentos diferentes e como a gente comentou ele tem uma relação é estranha com Heidegger né uma relação de 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 leitura e rivalidade né ele 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 destoa ele 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 se sente traído ele se esquiva mas ao mesmo tempo se influencia ele tem uma relação difícil com Heidegger é uma relação mais difícil do que a relação que ele tem com Heidegger porque o Heidegger ele admite uma certa verdade no Heidegger e delimita um campo no qual a dialética para ele parece verdadeira né e ele resolve se dedicar ao campo em que ele julga que a dialética não é verdadeira no Heidegger não mas no Heidegger a atenção é contínua né tanto que ele diz meio que adiantando já ele diz que o Heidegger é um dos autores que que advoga né no pós-guerra que não existia relação entre o Nietzsche e o nacionalsocialismo entre a obra do Nietzsche e o nacionalsocialismo de que o Heidegger é um dos autores que faz esse esforço né de desnazificar o o Nietzsche mas aí o o Blanchot tem uma nota ressentida ele diz assim mas mesmo assim quando o Heidegger faz os discursos dele em trinta e e tantos como reitor e apoiando o Hitlerismo ele fala uma língua que ele fala no ser e tempo ele não ele não simplesmente ele não simplesmente apoia o regime ele filosofia ele usa a língua filosófica que ele inventa no ser e tempo para apoiar o regime e o Blanchot toma isso como como uma espécie de traição mas depois o Blanchot tenta proteger o Heidegger das acusações que o Lukács faz contra ele a gente vai ver isso é bem interessante o Lukács já na fase marxista dele escreve um livro chamado A Destruição da Razão e nesse livro ele ele de uma maneira bastante ácida e até mesmo dogmática me parece ele tenta criar um bloco que é o bloco do que seria uma filosofia antissemita e nesse bloco ele veria as raízes do irracionalismo no Nietzsche no Heidegger e uma espécie de impossibilidade de dissociar esses pensamentos do tipo de virada que a Alemanha sofreu então Blanchot acha que o Nietzsche não entra nisso e que o Heidegger também não entra nisso de maneira completa muito embora a posição do Heidegger seja uma posição difícil e é uma posição parecida com a posição do Paul Celan o Paul Celan também é um poeta que antes da guerra é muito influenciado pelo Heidegger que o Heidegger tem uma filosofia sobre a continuidade entre a poesia e a filosofia o Paul Celan é fortemente influenciado pelo Heidegger como também é uma poeta alemã não judia que é a Ingborg Barman mas o Celan ele ele vai atrás do Heidegger depois da guerra e vai na Floresta Negra para encontrar com o Heidegger e aí e e e o Heidegger não comenta a guerra não comenta o nacionalsocialismo não comenta nada disso e o Paul Celan começa a fazer isso um tema do sentimento de traição que ele tem com relação ao Heidegger que é o silêncio do Heidegger diante do horror porque Heidegger participa do horror mas não fala sobre o horror não tematiza a sua própria adesão ao horror e ao mesmo tempo o Heidegger ele é o principal filósofo do pré-guerra para todo mundo né e aí no pós-guerra muitas filosofias se esforçam por se afastar do Heidegger muito embora tenha elementos fortemente heideggerianos o Blanchot é um que é digamos assim que não tenta pagar os rastros heideggerianos de parte da sua obra né o que ele tenta é acrescentar uma ambivalência mas por exemplo em autores como Foucault e como Deleuze o Foucault e Deleuze fazem todo o esforço para não deixar vestir os heideggerianos nas próprias obras muito embora o Deleuze discute um pouco mais o Foucault de uma maneira sistemática muito embora a leitura do Heidegger tenha sido importante para o Foucault também em momentos diferentes da vida dele então é um é um momento espinhoso da história do pensamento não tem como ser diferente o Foucault diz que quem apresentou o Nietzsche a ele foi o Heidegger então mas mesmo assim ele 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 é se esquiva né de dialogar diretamente com Heidegger ou de tematizar o Heidegger em vários momentos da obra dele em que a referência ao Heidegger é explícita né mas só de fazer essa confissão você entende parece que já parece que já é uma uma compensação digamos assim com tudo que ele depois não vai falar do Heidegger ah sim e eu já li uma biografia do do acho que do acho que a biografia do Heidegger do Rudiger Safransky ele tematiza as leituras do Foucault do Heidegger de que o Foucault na adolescência só era visto com livros do Heidegger de baixo do braço ele vai vai entrevistando os amigos do Foucault e que o Foucault era meio melancólico não falava com ninguém não saia no sol e tinha o livro do Heidegger de baixo do braço é via de regra o Nietzsche do Heidegger mas o Nietzsche não deve ser o Nietzsche do Heidegger o Nietzsche do Heidegger é de trinta e tantos mas o Heidegger de baixo do braço Chico Diga Aquela interpretação do Heidegger no Guerra Aérea sobre o silêncio intelectual tanto no campo da literatura quanto no campo da reflexão filosófica como um elemento de trauma ou um elemento de quer dizer uma espécie de ocorrência dos efeitos de um trauma ou uma ocorrência dotada de alguma dignidade de que é de alguma forma assim que se reage a um horror daquele calibre você conhece alguma ocorrência de interpretação desse tipo sobre o silêncio do Heidegger nesse campo dos alívios que podem ser ou já foram endereçados a essa etapa da biografia dele não, não conheço eu conheço o sentido inverso de que é tomar esse silêncio como como ainda pior do que o do que o pertencimento eu acho que essa dinâmica de eu já vi comentando eu já vi autores diferentes comentando isso a ideia de que diante do horror uma das respostas é o silêncio e a afonia tanto que um dos primeiros textos do Freud é justamente sobre a afonia a afonia de guerra pessoas vêm à guerra e não conseguem falar da guerra pessoas comuns vêm à guerra não ensejo daquela reação primitiva à violência como se a reação mais primitiva à violência é a congelamento nesse sentido exatamente nesse sentido nesse sentido de que a a violência o trauma tem como uma resposta natural e até mesmo compreensível o silêncio e a repressão eliminar aqueles elementos da própria memória e não falar sobre com custos altíssimos exatamente com custos altos sintomáticos muito sofrimento mas como um modo de viabilizar a vida e já vi vários autores tematizando o modo como não ter silenciado sobre determinado tipo de conteúdo levou pessoas diferentes ao suicídio como por exemplo o primo leve e o porcelã que são autores que passam a vida inteira falando sobre o que viram o que aconteceu e chega um momento em que não não suportam mais viver de que de que de que transformam o relato do horror numa obrigação uma obrigação moral diante dos que sobreviveram diante dos das tentativas de esquecimento mas mais ou menos conscientes de que essa opção inviabiliza a vida de tal maneira que trocam o relato pela vida de tal forma que chega um momento em que não suportam mais viver e precisam e precisam se matar ao mesmo tempo não só de autores judeus como é o caso do selan e do primo leve mas alemães que lidam com o passado das próprias famílias e diante disso tematizam a questão do nacional socialismo e a culpa que sentem e inviabilizam a própria vida né a ideia de que tematizar o sofrimento traz consigo uma inviabilidade da vida mas uma obrigação moral um por exemplo que faz isso é o Thomas Bernard é um autor austríaco e que é educado durante o período da guerra e ele sai de um colégio católico e vai para um colégio nazista e ele diz não mudou nada a literatura dele é um pouco sobre isso de que o que aconteceu com o nazismo é uma perspectiva muito particular que é do Thomas Bernard mas a perspectiva dele é que com o nazismo nós só começamos a matar pessoas mas nós já éramos essas pessoas o tipo de educação cruel que nós submetimos nas nossas crianças foi o tipo de educação cruel que eu recebi e os nazistas nos educando não eram mais pesados do que eram os padres ou seja nós recebemos o nacional socialismo com o aparato civilizacional e cultural feito de tal maneira que no pós-guerra esse é por onde o Thomas Bernard se torna maldito na Áustria apesar de ser austríaco e nunca ter mudado da Áustria de que nós permanecemos sendo essas pessoas no pós-guerra nós nos esforçamos para fazer instituições para nos tornarmos abertos ao mundo estabelecemos uma educação sistemática mas a a nossa cultura cruel ela permanece a mesma o mesmo frio que havia no pré e durante a guerra é o frio é o frio que nos faz austríacos é o ponto do Thomas Bernard e é por isso que o Bernard diz eu odeio a Áustria contemporânea e os austríacos contemporâneos como eu odeio os austríacos que morreram durante a guerra porque não odeia mais os austríacos contemporâneos que são redimidos estão praticando a mesma coisa e com alguma equivalente eu estou preocupada pelo seguinte que se nessa bibliografia tanto a freudiana quanto a do silêncio do campo da literatura da filosofia como os ebas se há a identificação de uma espécie de hierarquia da gente a depender de onde o autor se localiza no cenário de violência então é diferente falar do silêncio de um judeu no pós-guerra tendo ele sofrido os impactos da violência durante a guerra de falar de um filósofo que enfim se compôs com aquela circunstância entende como se por exemplo no campo da violência no campo das redes sociais de quem estuda violência de gênero por exemplo é diferente falar dos condicionamentos pertinentes ao machismo que incidem sobre uma vítima de violência sexual e o seu algoz todo mundo sofrendo algum grau de condicionamento mas é diferente de falar da agência de cada um então o silêncio nesse caso ulterior aos eventos também tem que ser apreciado a partir a luz dessa qualidade distinta de agência por isso que eu imaginei que ele talvez tivesse uma apreciação aprofundadamente negativa com relação a quem se vale da redenção do pós-guerra ainda que estivéssemos todos preparados para aquela circunstância não teria como acontecer num ambiente social que não tivesse suas próprias práticas que se afinassem com aquilo somos machistas todos mas eu continuo sendo vítima do machismo embora o machismo vitimize todo mundo eu não tenho nenhum privilégio uma coisa assim faz sentido isso o Freud faz essa distinção entre as qualidades de agência ou uma hierarquia das agências quando fala por exemplo dos efeitos do trauma o Freud na verdade ele é mais horizontalista porque como ele fala de traumas títulos na guerra é isso que provoca no fim as afonias são muito horizontais todo mundo sofreu muito então as pessoas ficaram afônicas em função do que passaram isso não é muito bom para a conservação desse padrão de sociabilidade ou de equalizar assim tanto esse período eu tenho um efeito conservador não tenho? eu acho que se for ler assim nesse sentido da sociabilidade pós-horror ou da sociabilidade que se dá sem a preocupação com horror eu acho que sim porque no fim ele 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 assume um lugar meio positivista de quem fala da afonia como um todo e não preocupado com o significado da afonia derivando de circunstâncias diferentes como todo positivista ou como todo mundo que está preocupado em excesso com a objetividade produz esse conservador na pior acepção de conservador claro sim mas assumindo o Thomas Bernard como uma possibilidade existe ocorrência que eu pudesse buscar sobre assimetrias nisso de um lado assimetria nas agências no marco frugiano ou no marco do Thomas Bernard pensar na possibilidade de odiar mais quem está no silêncio pós-guerra eu acho que talvez a talvez alguma literatura o 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 eu acho que o Vitor Farias ele ele aborda esse esse sentido da do da indignação do Celan pós é encontro com Heidegger talvez isso possa ter alguma 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 coisa aí é mas a bem da verdade não mas defendendo o Freud é é curioso é porque ele ele faz uma ele faz uma uma taxonomia da 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 afonia e aí então em fazendo uma taxonomia da afonia fica claro que experiências diferentes produzem afonias diferentes tá isso é interessante são coisas é que não foram tão graves ou que não foram consideradas graves não produzem afonia a afonia tem um grau de 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 causalidade com relação ao acontecimento ou seja é entendi é o acontecimento que determina a taxonomia e a hierarquização do padrão de afonia e não o seu lugar nos eventos que causaram o trauma né que deu origem exatamente e a possibilidade de equalizar todo mundo exatamente então nesse sentido é uma leitura interessante e forte para ler o tema dessa afonia agora oi mas um pouquinho caô não eu acho que eu acho que essa leitura do das afasias o texto sobre as afasias eu acho que é bem legal acho que não é não é não é desprezível não não vou olhar vou olhar mas entrando no assunto propriamente dito é que é o caso do o Heidegger não fica em silêncio porque ele não pode falar a afonia do Heidegger não é uma afonia nem cética nem traumática né o Heidegger não fala porque não quer é afetado sabe e nesse sentido eu acho que quem tematiza mais isso e aí se pode ter raiva do Heidegger por causa disso acho que tem a ver com esse sentido que você vê no Thomas Bernard é o é o o o o o Claude Lansman com o Schoar Claude Lansman aham 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 e o Claude Lansman diz isso eles não estão falando mas eles não estão falando porque eles não querem falar e aí o Claude Lansman vai com a câmera atrás dos dos nazistas engana e faz eles falarem eles falam não sabendo que estão sendo gravados depois mostram as gravações então eu acho que o Lansman tem mais a ver com isso que a ideia de que tem aqueles que encenam afasia aqueles que encenam afonia mas não estão afônicos não estão afásicos eles não querem falar eles não tem interesse em falar eles são um dos oportunistas e eu acho que a indignação do do essa o o Blanchot é muito fino mas ele tem você dá para perceber a indignação dele a indignação do Blanchot a indignação do Celan é uma indignação desse tipo da indignação do do Lansman de que nós poderíamos compreender muito mais essa indignidade se ele não cometesse a indignidade fica quieto e ele só comete indignidade para ele ficar quieto porque ele quer se preservar não é a foninha no sentido real só alguém que é capaz de cometer a indignidade anterior é capaz de ficar quieto depois de cometê-la pode ser que sim pode ser que sim é o mesmo tipo de oportunismo né então essa essa afonia não é a afonia que é vencida pelo Primo Leve e pelo Celan pelo sentimento de obrigação porque essa afonia vencer essa afonia tem uma consequência biográfica que é a morte a intervilização da vida a materialização do suicídio a impossibilidade de morrer muitas vezes né é sobreviver ao campo e morrer contra ele depois né é na verdade é sobreviver ao campo para contá-lo mas ter morrido no campo percebe e uma vez que se morreu chega um momento em que em que perde o sentido de contar e aí eles se matam né então é uma afonia diferente né e curiosamente é ultra digna é ultra digna e é uma afonia que se manifesta de maneiras diferentes porque no caso do 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 Primo Leve por exemplo ela se manifesta num texto absolutamente descritivo e meio que e meio que límpido no caso do porcelã é numa obscuridade imensa parece meio que um sonho não dá para entender nada do que ele está falando ao mesmo tempo você sabe exatamente do que se trata então gente vamos parar por aqui já deu o nosso horário vamos ficar no item 2 não, no item 2 não onde que a gente está na espécie humana gente paramos na espécie humana ok página 78 vai ter encontro de carnaval ou vocês vão eu acho que a gente pode né acho que foi legal eu gostaria de ver vocês vocês são um ponto alto da minha semana então ia adorar que minha semana tivesse ponto alto então tá quinta-feira quinta-feira a gente se encontra vai ser ótimo eu vou mandar um e-mail lembrando assim ah gente quem tiver deprimido no carnaval vem estudar Blanchot e falar sobre campos de extermínio eeey valeu valeu galera tchau gente